Os Sobreviventes Como é que a senhora explica essa atração que a senhora exerce sobre os homens, mesmo sabendo que a senhora cometeu esses crimes? Ah, é com eles. Infelizmente, esses homens não podem responder, já que Nazaré matou a todos eles, ou quase todos. Luiz, o terceiro Luiz na vida da Viúva Negra, é o único sobrevivente. Olha a foice, quando ela disse a foice, eu só fui pular para trás. Pulei para trás, ela saiu com o Zeno na foice. Ela estava armada de foice? Ah, com a foice. Para matar o senhor? Acho que era, que meteu a foice no meu pescoço. Ele tinha tudo para ser mais uma vítima da Viúva Negra. Uma quedinha pela cachaça. E uma vida solitária. Ela era uma mulher que agradava vocês, homens? Ah, eu mesmo, ela agradava. Seu Luiz teve o relacionamento de dois meses com o Nazaré no ano passado, antes dela se envolver com o Francisco, o Tico. Sua última vítima. O senhor já ouvia falar sobre ela? Que ela matava, fazia isso, tudo. Seu Luiz comemorava o próprio aniversário sozinho em casa, quando viu o Nazaré passar na rua, cheia de charme. Chamei ela para tomar um amazinho. Aí ela veio e nós queimamos. Depois desse dia, os dois passaram a se ver sempre. Às vezes ela só queria se deitar com a faca reta, atravessada, ou então dentro do sutião. Aí eu pegava, ligava, quer dormir mais eu aqui, dentro da rede, pega essa faca que vai estar lá no canto. O senhor não conseguia dormir? Dormindo? O que é que ficava pensando? Pensando no machado. Mesmo com medo, ele via o lado bom da relação. Tinha companhia na cama e também nas tarefas domésticas. Na trabalhadeira, limpa. Mas só tem que... Tem essa faca que bebe essa cachaça doida, quando endoidece aí, acaba com tudo. Nazaré tentou acabar com a vida do namorado por quatro vezes. Chegou lá na frente aí, meteu a mão dentro do sutião, arrastou a faca pra ele. Aí eu fui, peguei, tomei, quebrei. O motivo das agressões era sempre o mesmo. Ela tinha se humildo com as outras mulheres. Ela não queria que eu saísse de dentro de casa. Ela disse que quem mata não... não é a coragem, não. É o ciúme. Assustado com as brigas, seu Luiz decidiu terminar o relacionamento. Tem que ser esperto, né? Se não for esperto, ela queima. Eu me considero um sobrevivente. E hoje não quer nem ouvir falar da ex-namorada. O senhor teria coragem de se relacionar com ela de novo? Para sempre, daqui pra baixo. Daqui pra cima, nem uma vez. Vai. Que nem, fila.